Que esperar não é saber, quem sabe faz a hora não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora não espera acontecer To learn more about the program you just watched, or to share your thoughts, visit linktv.org Up next, award-winning filmmakers Saul Landau and Haskell Wexler Look back at Latin America's human rights nightmares In Brazil, a report on torture Nós sabemos que essa entrevista vai para o povo norte-americano Se não me engano é de uma TV de São Francisco Então queremos dizer que isso Nós damos essa entrevista e sentimos uma responsabilidade do povo norte-americano Frente ao povo brasileiro De fazer alguma coisa que melhore as condições do nosso povo Se nós outros 70 estamos aqui É por uma questão de resistência física que conseguimos sobreviver às torturas E eu, por exemplo, sou um caso em tantos outros companheiros E temos muitos companheiros que são mortos na prisão A todo momento são mortos e cada vez a polícia mata mais pessoas, mais brasileiros E cada vez a repressão se estende mais E prendendo pessoas inteiramente inocentes Obrigado 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 Conta a luna. Brasilianos, R1 de janeiro de 20 de julho. Não, levanta ele. Uma forma de tortura... ...que faz baixar o sangue da cabeça. E que se pode... ...sustentar por 40 minutos ao máximo, sem demanhar. Então, se deixam durante horas... ...muitas horas, duas horas, três horas. E se ficam com as pernas mobilizadas. Agora, se vai colocar na mesa... ...entre dois apoios. Agora... ...quando a pessoa está em Pau de Arara... ...se vai fazer o caldo, o afogamento. Não vou te pôr no... ...a porrada. Que deu o pau? É afogamento. Que deu o pau com você? Ah, é. Barra a cabeça. É. É. Abre a bica, pô. Abre a bica. Eu vou aparecer como torturador. Logo eu, mano. Logo eu. Que deu o pau, hein, homem? Sim. Não vou pôr ele. Baixa a cabeça. Barra a cabeça. Bota um pouquinho no nariz dele. Ele não pode pôr ele... ...em... ...las narinas. Seria muito malo para... ...para dar a demonstração um pouquinho rápido. Para quem demonstra? Tarde. Amatória. É, sim. Também. Você dói. Canta, né? Canta, né? Canta. Canta muito. Canta. Muitos morreram por não falarem nada, não? É. Mário Alves. Gílio. Bacurei. Carlos Marighella. Joaquim Câmara Ferreira. E muitos outros. Todos morreram na prisão. Cigarretos. 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 É, sim. Prende ele, assim, gente. É queimado, assim. Quantas vezes o fizeram a ele? Ah, muitas vezes. Muitas vezes. Agora não. Agora não. Agora é possível. E depois da tortura... ...ustedes tinham que falar ou... ...resistiram? Sim. Sim. E depois da tortura? Sim. Não. Os que não falam apoiam cada vez mais, mais, mais. Você foi torturado também? Sim. Você foi torturado também? Sim. Sim. Nós fomos presos... ... no dia 21 de novembro. À noite. Então fomos levados para o doce. E aí nos... ...sacaron a roupa e... ... fizeram uma série de torturas, estancamento... ...telefono. Não. Não, ainda não. Que quere você se deve... Telefono, estancamento, armatória, bufetada. Telefono. Sim. A mim me fizeram torturas sexuales... E... ... De que tipo? Pode descreverla porque... Não, me sacaron a roupa e... ...empezaram a fazer... ...estimulaciones de atos sexuales, me chamaram todos os funcionários do DOC. Qual é o DOC? Me deixaram em pé cerca de três horas. Departamento de Ordem Política e Social. É uma das sessões da Polícia. Depois, eles foram espancados em frente outra vez e eu também. Depois disso, fui submetida a choques elétricos e me deixaram no piso com bases de água consecutivas sobre o corpo. Eu fiquei lá mais de dois meses. Então, eu vi todas as torturas. Muitos companheiros foram torturados com choques nos senos, na vagina, internamente. As orejas, por todo o corpo, ombigo. E... Há uma companheira minha que foi completamente arrebentada de choques, em la vagina e anfênio. E... Tanto que lhe batiam com a cabeça na parede, que ela ha quedado desse tamanho, completamente deformada. Meu nome é Maria Auxiliadora Lara Barcelos. Minha idade, 25 anos. Lugar de nascimento, cidade de António Dias, estado de Minas Gerais, Brasil. Como caiu, enfim, nas mãos da policia? Bem... Havia um policial... que era proprietário. Não era um policial da polícia, mas era um policial no sentido de ser um policialesco. Cibato... O que é Cibato? Colaborador. Hã? Colaborador. Ah, sim. Um colaborador. Era proprietário da casa em que morávamos. Então, ele fez uma denúncia à Polícia Central. E fizeram um levantamento cuidadoso da casa, uns 15 dias antes de nossa prisão. E... O próprio investigador se apresentou como um vizinho que queria morar ao lado. Me apresentou mulheres, filhos. Eles têm melhorado os métodos. Bom... Embora a gente procurasse aguçar todo o nosso espírito de observação, de atenção, de cuidado, que são necessários numa vida clandestina, como a que levavam... Em que cidade era? Nos descuidamos dessa vez. Hã? Em que cidade? No Rio. No Rio. Então a casa foi cercada, metralhada, bombardeada. E houve reação de nossa parte. Fomos levados para o DOPS. Já te contei a história? Já te contei? Quer que conta de novo? Não, mas ele não estava ferido. Não estava ferido. Meu marido estava ferido com uma coronhada e... sinais de luta corporal. Eu e o outro não. Acabou a munição? Sim, nós reagimos até que se acabasse a munição que tínhamos em casa. Você tinha armas em casa? Ah, sim. E dispararam vocês à polícia? Sim, disparamos. Havia uma pistola .45, uma Winchester, revólver calibre .38, .32, bomba de fabricação caseira. Todo esse material que se utiliza na guerrilha urbana, em ações de propaganda armada, de tomada de fábricas, de defesa de comício para esclarecimento político nas fábricas. de expropriação, quer dizer, retirada do dinheiro que pertence ao povo e que está nas mãos da burguesia. Todo esse tipo de material utilizado nós tínhamos em casa. Quando caíste nas mãos da polícia, tu tenias medo? Temor? Não. Não, propriamente. Eu tinha um pouco de raiva de ter sido presa naquelas condições. porque achava que realmente tinha sido enganada. Mas... medo? Não. Nancy Mangabeira Unger, 22 anos. Eu fui para o Brasil quando meu pai, que era um cidadão americano, morreu. Minha mãe é brasileira, então nós fomos morrer em Rio de Janeiro. E onde você cresceu? Em que parte dos Estados Unidos? Em Nova Iorque, em Manhattan. E onde você foi para a escola? Com o Senhor do Espírito de Jesus. Eu gostaria que nossa companheira mostrasse as cicatrizes resultantes das balas que lhe perfuraram o corpo. Nada. Uma bala nos pulmões, outra no fígado. Uma... perfurou o pulmão e o fígado, né? Direito. 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 Como os policiais conseguiu? Nós não sabemos exatamente como eles nos encontram. Eles nunca explicam isso. Nós nunca sabemos exatamente. Mas eles nos reuniram em casa um dia, às 5h da manhã. Nós nos acordamos. Temos três. Nós nos acordamos com os dois dos olhos. Quase 20 men. Todos com armas, armazes, pistolas, e coisas assim. E... Eles invadiram a casa. Eu me saíra. Em os olhos, os ricos, os ricos, e o meu coração. E eu perdia minha mão. Aqui. Eu fui colocada nua numa sala, com 15, uns 15, cerca de 15 homens da polícia E fui espancada, recebi bufetadas, cerca de 20 bufetadas, me deformaram todo o rosto Com palos? Com as manos Eles falaram mesmo que queriam me mudar o rosto E depois disso, colocaram, durante todo o interrogatório, colocaram uma música numa altura impressionante E música de macumba, conhece macumba? Música afro-brasileira Uma música... Com percussão É, com violenta percussão E à medida que tocavam a música, espancavam meus companheiros e a mim E estavam completamente excitados e alegres, satisfeitos, como se fosse uma festa Pegaram uma tesoura E me seguravam pelos seios Fechavam a tesoura sobre os seios Fechavam, apertavam, depois tiravam Esse tipo de coisa, assim Eles falaram Que iam me matar em nome do esquadrão E que ninguém ia descobrir Que ia ser numa estrada deserta E me... Tentavam me enforcar Assim, golpe de pescoço E punham uma pistola no meu ouvido Esse tipo de coisa E agora, você pode rir quando descreve isso? Rir? Não, é uma forma de expressão, mas não acho graça nenhuma Tanto os homens como as mulheres ficam totalmente despidos Sacam as vestes Para que os carrascos Introduzam os fios em ânus, vagina, em membros Toda a parte sensível do corpo Mas que perversidade, né? É, é, é Vocês estão ficando profissionais nisso, hein? Segurar aqui, com muito prazer Agora é como arrumar a boca dessa vez, tá? Abla! Alparelo! Ponto! Ação que você participou? Quantas? O que deu o Wellington? Ponto! Ponto! O que você fazia na organização? O Wellington está se demonstrando o autorador de primeira, hein? Então, nós vamos começar a ficar desconfiada Pois é, para desconfiar mesmo Aqui, há uma tortura assim Uma aqui e outra aqui, assim A barriga temeus Tira a casa cansada Pega a casa, pega a casa cansada O que você sentiu no momento em que você estava no palo de arada? Os braços, o corpo inteiro Não, é que você sentiu no momento em que você sentiu no momento? O que você sentiu no momento em que você sentiu no momento em que você sentiu? Não, agora não Não, agora não É diferente de lá, né? Mas lá é... É que você sentiu nem memórias? Não, só uma sensação de angústia A angústia. Os braços, os membros, o pescoço. Você não lembra da tortura que você tinha? Não. Meu nome é Fray Quinto de Alencar Lima. Eu tenho 25 anos de idade. Eu sou religioso, estudante de teologia da Ordem dos Padres Dominicos de São Paulo. Você é um cura? Um sacerdote? Não ainda, mas eu esperava fazer minha profissão solene e receber a Ordem Sacerdotal quando fui arrestado pelo Esquadrão de la Muerte de São Paulo, no 4 de novembro de 1969, em São Paulo, em meu próprio convento. E como aconteceu isso? Acredito que através de uma batida policial em meu convento, o Esquadrão de la Muerte me arrestou e me conduziu para a Ordem de São Paulo. Eu me torturou três dias consecutivos. Eu tenho uma necessidade fisiológica em minha própria roupa. E não me deixaram fazer nenhuma limpeza física e higiênica. E às sete horas da noite, me voltaram à tortura até meia noite com forte pancada e, sobretudo, um choque elétrico em todo meu corpo, a boca, meus oídos, meus pés e cigarros e meu corpo aceso para fazer muitas coisas. Mas no quarto dia, sabendo que eu voltar à tortura, eu tentei a morte cortando meus pulso esquerdo. Ah, uma cicatriz aqui. Cortando as venas de meu braço, numa tentativa de colocar ao fim, ao terno, a tortura e poder fazer assim uma denúncia verdadeira de que o Brasil não é mais o país somente do samba, do futebol, do Pelé, mas é também um grande campeão da tortura, em que se negou na prática toda a liberdade de expressão, incluso a liberdade da religião. O próprio diretor da Operação Bandeirantes, o capitão Dalmo e também o major Valdi, me dito que a igreja é uma força muito grande e que precisa ser combatida, mas tem que torturar os sacerdotes para que eles aprendam. É a forma com que eles dizem que a única coisa democrática no Brasil é a tortura, porque existe indiscriminadamente aos obreiros, aos sacerdotes, aos avocados, enfim, a toda a gente. Sônia Regina Iessi Ramos, 23 anos, militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, em homenagem ao nosso comandante Che Guevara. E como se caiu preso nas mãos da polícia? Eu chegava num carro, ainda com as mãos na direção, quando olhando para os lados, havia uma 45 na minha cabeça e várias metralhadoras. Direitamente? O carro era sua? Não, o carro era um carro expropriado, porque havíamos feito uma ação alguns dias antes, uma ação de expropriação do dinheiro dos bancos burgueses. E foi nesse carro que eu fui preso. Agora, desde esse minuto, eu comecei a ser fortemente espancada. Como podia resistir esse dolor? Com o ódio realmente que se reforça naquele momento e com a necessidade que a gente vê de não entregar companheiros, porque entregar companheiros é entregar a revolução. Quer dizer, com a firmeza ideológica e política é que se pode resistir. Tem que se ter a cabeça bastante fria, procurar dar pontos errados para ganhar tempo, para pensar durante a viagem quando te levam para esses pontos frios. O que é ponto? Ponto é encontro, sim. Você é presa, torturada, então é bom que você diga um ponto errado, um encontro errado. Enquanto levam você a esse encontro, você pensa, monta uma história e, evidente, quando você volta e o encontro falha, a tortura dobra. Mas você teve algum tempo, ganhou algum tempo e, enquanto isso, os companheiros que estão fora têm tempo de perceber que você está presa e não vão cumprir, não vão mais aos encontros onde você poderia ir. O choque elétrico parece a mim e a maioria dos companheiros a pior das torturas. Muitos companheiros defecam, urinam e, inclusive, ejaculam sob o efeito do choque. Agora, o choque é corrente contínua, não é um pequeno choque de um minuto. Há um companheiro que ficou no Brasil que sofreu um choque contínuo durante 20 minutos. Era pior que a tortura psicológica? Sim. Eu sofri um tipo de tortura psicológica, como vários outros. Fui levada para um recanto escuro, numa determinada estrada, onde me colocaram um cartaz do Esquadrão da Morte e me ameaçaram com a pistola de matar. Realmente, a nós não assusta muito, porque a gente sabe que eles não nos querem mortos, eles querem vivos, eles querem humilhar, inclusive, e tirar informações. Se eles nos matarem, acabou. E eles têm algo com o crocodilo? Sim. O crocodilo eu não sofri. Depois que eu saí do código aqui, trouxeram o crocodilo. Agora existe. É psicológica também, porque... Como vocês me mostram? Se prendem os pés e as mãos e a pessoa fica nua e o crocodilo passeia pelo corpo, pelo nosso corpo. E as cobras? Há celas onde há muitos ratos, baratas, celas de castigo. Esta era uma solitária pequena, totalmente fechada, sem iluminação. Onde permanecemos durante dois dias sem alimentação. Após este tempo, nós fomos conduzidos para uma sala especial, uma sala de tortura. aonde começaram a me espancar barbaramente. Com palmatórias. Aonde? Nas mãos, na sala dos pés, nas costas e nos testículos. Diante de uma resistência, também fui colocada no pau de arara. Amarrado pelos pés e pelas mãos, com um cordão amarrado na cabeça, ao testículo, passaram a me dar choque elétrico em todo o corpo. A medida que o cansaço me dominava, a cabeça, naturalmente, caía. E o cordão, que nela estava amarrado, puxava os testículos, causando dores horríveis. Foi um momento, assim, desesperador. Choque elétrico constante, que quase que virávamos uma volta na barra aonde estávamos amarrados. Os torturadores tinham megafones e colocavam perto do ouvido e gritavam palavras mais absurdas. Usaram outras variações de tortura, como, por exemplo, tentaram arrancar com alicate minhas unhas. Tentaram colocar agulha nas minhas unhas. Com alicates torciam meu peito. Com gilete ameaçavam cortar meu rosto. E ameaçaram também matar um primo. Meu, o que posteriormente ocorreram, atirando do quinto andar de um edifício, em Copacabana. Seu nome é Reinaldo Silveira Pimenta. Os torturadores, dois principalmente, de nome Samuel Gutenberg, agente da Polícia Federal do Estado do Paraná, tem pastas pessoais, aonde trazem todo o material de tortura. E tem um carinho impressionante com o material de tortura. alicates, palmatórias, aparelho de choque elétrico. E, quando iniciam a tortura, eles colocam uma mesa com uma toalha e, sobre a mesa, distribuem o material de maneira ordenada, como se fosse uma festa, uma exposição. Com algum tempo, mais ou menos uns dez dias que permaneci nesta prisão, me transferiram para a Ilha das Flores. Com a presença dos torturadores do Paraná e, sob a orientação do comandante Clemente, os agentes do Senimar utilizaram, desta vez, vários cachorros policiais amestrados que, obedecendo a orientação de um treinador, sob uma primeira ordem, abocanhavam meu testículo e, sob uma segunda ordem, apertavam todas as torturas que eram praticadas nesta ilha e que eu sofri, obedeci a orientação de um médico chamado Dr. Coutinho, tenente da Marinha. Dr. Coutinho era um encarregado de observar toda a tortura para impedir que os torturadores passassem o limite em que eu ficasse inconsciente. O importante para eles, não por humanidade, evidentemente, mas porque para eles era importante atingir apenas o limite da minha resistência. Cada vez que eu ficava inconsciente, era vantagem para mim, porque eles tinham que parar e eu não sentia mais as torturas. Então, eles mantinham tudo dentro de um determinado limite que esse doutor controlava. Então, às vezes em que eu ficava inconsciente, ele me dava soro na veia para recuperar. Dava estimulantes para que eu recuperasse a consciência e aguentasse mais tempo a tortura conscientemente. Eu sou o Jean-Marc. Jean-Marc von der Waide. É uma mistura de inglês e inglês. Meu irmão é da origem de Switzerland. Como é? 24. E qual era você antes de ir para o juízo? Estou estudando em químico de la Universidade de Rio de Janeiro. E você era com o movimento de estudantes? Sim. Eu sou o presidente da Universidade Nacional de Brasil. Quando se fez uma grande panfletagem no Rio, Rio de Janeiro, no centro da cidade, os panfletos caíram do alto de um prédio, de um edifício. E a polícia, para tentar pegar quem tinha lançado os panfletos, cercou o edifício e prendeu todos que estavam dentro. E passou a interrogá-los dentro do próprio edifício. Isso é muito comum. Por exemplo, em fábrica, quem é observado com um panfleto, entende? Existe uma frase dita por um torturador da polícia, do exército, no Rio de Janeiro, a respeito desse problema. Ele dizia, e nós todos ouvimos isso na prisão, que é preciso passar todo o povo brasileiro pelo pau de arara para saber quem é ou não é patriota. O terror que faz no Brasil é o governo, embora a propaganda tente nos conceituar como terroristas. Não sei... Ela tinha uma cara de mãe, assim que... A conserva, por exemplo, não? Não, não... Não parece uma mulher endurecida, nem... Não, não... Não tem... Minha filha são revolucionários firmes e convictos. Ela também. Eu também. Ela também. Ela teve um ótimo comportamento. Ela foi indígena. Ela se recusou a dar qualquer tipo de informações que ela tinha. Não sei se ela tinha, mas não me interessa. Mas ela não deu. Então, quando eu fui presa, ele me dizia que havia de pegar um dia e que ela mataria a ele e os dois meninos, que eram terribles, que não havia solução, certo? Então, ele, pum, na boca. E, de pendurada, de cabeça para baixo, eles dão choques na língua. Engolem a língua. As orelhas. Como? Também se aplicaram esse tipo de... Ah, não. Choques eléctricos. Todos esses tipos de choques eléctricos, incluso de amoníaco, usam também. Uhum. Ela faz comer excrementos. Ah, sim. Também é assim? Não, não, assim não. Mas eu creio que esse tipo de choque. Sim, sim. Comparam com o outro? Porque isso não serve. Gostoso. Se tiverem a elegir... Eu preferi. O outro marco, ou para o cabelo? Você vê como é bom? É ótimo, não? É ótimo, não? Não importa. Tem que ser um negócio de chino. Frito... Frito, podemos... É... Hachê-lo lá fora, não? Sim. Lato alto. Oh, sim. Algum... O que é isso? Que tu trouvas a reconstruir? Com as piernas e os braços esticados. Com a água na nariz. É a água com... Papel, não? Que fica daí... O cara, urina... E depois... O que é isso? É a água com as larinas. O que é isso? O que é isso? É uma rápida desculpação, não? Sim. Todos os companheiros vão ajudar? Sim. Ah, não. Não quer gravar? O que é isso? Rolando. Quando a polícia pediu que eu tirasse a minha roupa, sacasse a minha roupa, eu me recusei, porque sabia que ia tirar a roupa para ser torturado. Imediatamente eles rasgaram toda a roupa. Aqui. E aí? Está bem muito, bom? Não, pode ficar. Não, pode ficar. É um bom shot, não é? Onde está a pressão? Na espinha. Na espinha. Na espinha? E aí? O que é isso? O que ele... O que ele... o que ele... o que ele... Pede a resistência. E aqui se queda um. Aqui se vai um... ...arriba. E o que faz? Aí se dá pancadas. E aqui se coloca no nariz. Toda a vida. Aí se vai, porque queda tempo, até que desmaia. Quando desmaia, a policia segura um pouco. E os cílios elétricos... ...se colocam na boca. No mesmo tempo? No mesmo tempo. E os pés aqui. Põe aqui no pé... ...e as mãos... ...e as orelas. E pancadas aqui. E o policia sentado aqui. Entende aí. Não, porra. Vai maticar um pouco, né? Allá não. O choque... Então... Está bem junto? Minhas orelhas. Porque aqui, não aperta. Até baixo. Não aperta assim abaixo. Então, a circulação aqui... ...e a espinha se queda completamente imóvel. Porque vários dias... ...se... ...se aqui imóvel, né? Então... E como se chama isso? Tortura? Mesa de operação. Que o preso morre, como Chael. Chael recebeu tantas pancadas... ...e choques elétricos no intestino... ...que... ...só aguentou um dia de tortura. Houve uma hemorragia interna. Mário Alves... ...também um cacetete no ânus. Um cacetete com dentes. Quando puxa... ...ele tem uma posição que ele entra... ...e quando sai, os dentes segura. Com uma flecha. Com uma flecha. Ah, e também... ...o companheiro Bacuri... ...que foi morto sendo... ...tirado orelhas, dedos. O companheiro Joaquim Câmara Ferreira... ...também bastante torturado. O companheiro Mariane. Mariane é um... ...sacento. É um cabo... ...das Forças Armadas. É companheiro de Carlos Lamarca. Esse companheiro está sem poder andar... ...devido ao efeito de nossas torturas. O choque elétrico... ...quando é aplicado durante duas, três horas... ...o detenido fica dois, três dias sem poder andar... ...devido à contracção dos músculos. Assim mesmo. Os músculos duram. A poucos é que ele vai abrindo os dedos. Há muitos companheiros aqui... ...que ainda não mexem o dedo... ...devido à quantidade de choque. É muito bárbaro essa forma de tortura... ...porque não deixa o sinal totalmente visível. Com o tempo aquilo passa. Também este mesmo fio é introducido em anos... ...que vai até o intestino. Anos. Introduce... ...espós então... ...é ligado... ...na corrente... ...dentro de anos... ...diretamente... ...no intestino. É horrível... ...este choque. Você recebeu... Recebi... ...nas nádegas... ...no pênis... ...nos dedos... ...na boca... ...nas orelhas... ...e por toda parte da cabeça... ...el corpo, assim... ...correntes elétricas... ...o corpo todo. Antônio Expedito Pereira... ...40 anos... ...advogado... ...residente de São Paulo... ...preso há dois anos. A acusação contra mim... ...é de defesa... ...dos presos... ...dos acusados políticos. Como na qualidade de advogado... ...defendi muitos... ...que estavam nos cárceles... ...da ditadura militarista brasileira... ...então a polícia e o exército... ...em um determinado dia... ...compareceram ao meu escritório... ...e me prenderam. E que disseram... ...la polícia neste dia? Que eu deveria contar... ...a eles... ...todos os diálogos... ...dizer tudo que os meus clientes... ...me falavam... ...estivessem eles em liberdade... ...ou estivessem eles presos. Como não falei... ...evidentemente... ...fui demasiadamente torturado... ...e toda a minha família foi torturada... ...inclusive minha filha... ...de 10 anos de idade... ...que foi interrogada... ...e torturada pelo exército... ...a minha mulher... ...que foi torturada na minha frente... ...tres irmãos meus... ...sendo que um deles... ...perdeu a audição de um dos ouvidos... ...a minha secretária particular... ...e o meu motorista... ...além de quatro clientes... ...que se encontravam no meu escritório... ...na ocasião da minha prisão. Pode descrever-nos... ...a tortura como foi? Sim, inicialmente eu fui levado... ...para o quartel... ...da polícia do exército... ...em São Paulo... ...e imediatamente... ...despido... ...molharam o meu corpo... ...e eu fui dependurado em um cano... ...de cabeça para baixo... ...a partir das dez e meia... ...da manhã... ...até às cinco da tarde... ...quando perdi os sentidos... ...uma vez... ...que um dos militares... ...me introduziu... ...na uretra... ...um fio... ...eletrificado... ...ai perdi o conhecimento... ...durante trinta dias... ...diariamente... ...fui torturado da mesma maneira... ...somente que três horas cada vez... ...três, três horas e meia... ...e... ...sempre... ...se faziam as mesmas perguntas... ...apenas no primeiro dia... ...não foram feitas quaisquer perguntas... ...como me recusava terminantemente a falar... ...e como continuei me recusando sempre... ...a polícia e o exército... ...começou a prender... ...os meus parentes... ...como disse anteriormente... ...e a torturá-los na minha presença... ...como foi torturado... ...su mujer... ...e... ...su... ...su hijo... ...e que perguntas... ...haciam a polícia? A minha mulher... ...faziam perguntas... ...de quem eu recebia em casa... ...que visitas... ...nós recebíamos... ...e essas visitas... ...o que conversava... ...o tipo de tortura... ...e que ela sofreu... ...foi o mesmo da tortura... ...aplicada... ...nas demais mulheres... ...presas... ...pela polícia... ...da ditadura brasileira... ...ou seja... ...a aplicação... ...de choques elétricos... ...nas partes íntimas... ...principalmente na vagina... ...no bico dos seios... ...na boca... ...e nas orelhas... ...a menina... ...recebeu apenas... ...palmadas... ...ameaçaram-na de pendurar... ...mas felizmente... ...isto não ocorreu... ...desejavam saber... ...o... ...se durante as visitas... ...à minha casa... ...das nossas... ...diversas relações... ...se ela conhecia... ...determinadas pessoas... ...e... ...como ela também... ...se recusasse a falar... ...evidentemente... ...por estar horrorizada... ...perguntavam... ...o que que se conversavam... ...evidentemente... ...a menina... ...não se recordou... ...e não sabia... ...e assim... ...ela permaneceu... ...durante um dia... ...sob ameaça... ...e o terror... ...dos oficiais... ...o oficial brasileiro... ...que a interrogou... ...foi o capitão... ...pivato... ...entonces... ...o seu crime... ...actualmente... ...fue nada mais... ...que defender... ...outras personas... ...porque... ...se foi torturado... ...correto... ...porque... ...não fui torturado... ...pela acusação... ...de eu defender... ...mas eu fui torturado... ...para que dissesse... ...o que os meus clientes... ...falavam comigo... ...que tipo de assuntos... ...eles tinham... ...e o que me haviam revelado... ...nessas conversas... ...teniam temor... ...não... ...porque... ...eu tinha ainda... ...moralmente... ...uma posição... ...muito firme... ...porque... ...qualquer lei... ...em qualquer país... ...proíbe que o advogado... ...que o médico... ...que o padre... ...digam... ...o que conversam... ...com seus respectivos clientes... ...com seus dirigidos espirituais... ...nós podemos dizer... ...em termos de democracia... ...do Brasil... ...que só existe... ...uma democracia no Brasil... ...que é a... ...democracia da tortura... ...tortura-se todos... ...torturam-se... ...desde os mais pobres... ...a os mais ricos... ...desde as crianças... ...até as pessoas velhas... ...a única democracia... ...que existe no Brasil... ...é esta... ...não é bem uma democracia... ...é mais o igualitarismo... ...é o igualitarismo... ...da tortura... ...o Marcos era... ...geólogo formado... ...um dos alunos... ...mais brilhantes... ...da sua turma... ...ex-seminarista... ...eliz... ...quase chegou a ser padre... ...e... ...de repente... ...de repente não... ...depois... ...de um processo... ...grande... ...de luta... ...no Brasil... ...o Marcos sentiu... ...que a profissão dele... ...de geólogo... ...num país como o nosso... ...não tinha sentido... ...tinha sentido... ...porque quem controla... ...a pesquisa... ...são as empresas... ...americanas... ...e que não querem... ...que a gente desenvolva... ...realmente a pesquisa... ...no campo do minério... ...no campo do petróleo... ...bom... ...então... ...Mário tornou-se... ...operário... ...operário metalúrgico... ...em São Paulo... ...e... ...era um bom operário... ...um bom metalúrgico... ...um homem... ...muito dedicado... ...a sua profissão... ...e a sua classe... ...um dia... ...fui denunciado... ...e preso... ...preso Marcos... ...queriam... ...que ele... ...dissesse coisas... ...que não sabia... ...porque... ...o trabalho dele... ...era realmente... ...de operário... ...era uma visão sindical... ...da luta... ...no Brasil... ...e não um trabalho... ...engajado... ...na luta armada... ...então queriam... ...que Marcos... ...falasse da luta armada... ...e que Marcos... ...entregasse gente... ...entregada... ...a luta armada... ...Marcos decidiu... ...que não entregava... ...nem a sua própria casa... ...nem o lugar... ...em que morava... ...depois... ...de um processo... ...longo de choques... ...Marcos tinha... ...uma propensão... ...a epilepsia... ...e os choques... ...fizeram... ...que ele se tornasse... ...epilético... ...assim mesmo... ...continuaram... ...a torturá-lo... ...ele tendo... ...um ataque... ...epilético... ...no pau de arária... ...com choques... ...e continuaram a dar... ...choques... ...o Marcos... ...bom... ...a situação... ...de Marcos hoje... ...é a seguinte... ...a perna esquerda... ...está imobilizada... ...a perna direita... ...está semi-imobilizada... ...o braço direito... ...está imobilizado... ...o olho direito... ...está semi-cerrado... ...o olho esquerdo... ...está inteiramente... ...cerrado... ...e ele não consegue dizer... ...uma palavra inteira... ...cada vez que fala... ...é os arrancos... ...e a única culpa... ...de Marcos... ...é ter deixado... ...de ser um geólogo... ...da burguesia... ...para se tornar... ...um operário metalúrgico... ...foi encontrá-lo... ...no hospital... ...e a única coisa... ...que Marcos diz... ...é que para ele... ...a luta não terminou... ...que ele continua... ...o operário... ...do lado do povo... ...de infância... ...nós fomos escoteiros... ...juntos... ...boy scouts... ...e vivemos... ...uma grande parte... ...da nossa vida... ...juntos... ...e vivemos... ...como se chama... ...usted... ...fala seu nome... ...manoel Dias... ...do nascimento... ...ex-dirigente... ...sinical... ...de... ...sinicato... ...metalúrgico... ...de Osasco... ...27 anos... ...e usted... ...fala seu nome... ...juvelina... ...tonela do nascimento... ...e sua idade... ...por favor... ...antes de descer... ...do pau de arara... ...minha companheira... ...chegou... ...com... ...meu filho... ...e é onde... ...este filho... ...assistiu partes... ...da tortura... ...o garoto ficou... ...em estado... ...muito revoltoso... ...onde protestou... ...também... ...contra... ...a polícia... ...a criança... ...em seguida... ...foi levada... ...para a polícia... ...feminina... ...tirada de nós... ... logo ali... ...aonde... ...apanhava... ...inclusive... ...nas mão... ...para poder... ...se alimentar... ...fazer... ...aquilo... ...que... ...ele não tinha... ...os costumes... ...caseiros... ...entém... ...então... ...polícia muito ignorante... ...não sabendo lidar com criança... ...espancava a própria criança... ...para poder a criança... ...se alimentar... ...ignorância... ...de policiais mesmo... ...brasileiros... ...em seguida... ...a minha tortura... ...muita tortura... ...eles não conseguiam mais... ...tirar nada de mim... ...puseram minha companheira... ...do pau de arara... ...choque em todas as partes... ...do corpo... ...nas partes íntimas... ...para... ...ver se... ...eu conseguia... ...em sua presença... ...sim... ...em minha presença... ...sim... ...na minha presença... ...só para me ver... ...para me poder... ...tirar ela do pau de arara... ...para me poder falar... ...como se sentiu... ...ustedes... ...em todo este processo... ...ah... ...muito mal... ...muito mal... ...eu cheguei... ...fui torturada... ...meu filho foi torturado... ...não posso falar do filho... ...porque... ...não posso falar da criança... ...ela fica emocionada... ...porque... ...a criança... ...passou muito mal... ...a criança ficou... ...em estado... ...que... ...não aceitava... ...a mãe... ...a poucos dias... ...entende? ...então... ...a criança ficou... ...em estado desesperadora... ...que não conhecia... ...nem a gente... ...entende? Ele viu o pai... ...bateram no pai... ...na frente dele... ...ele dizia... ...não pode bater no papai... ...não pode... ...disse que não pode... ...e... ...para mim foi muito duro... ...depois... ...de três dias... ...que eu estava presa... ...me chamaram... ...para ver ele apanhar... ...bateram nele... ...na minha frente... ...e depois... ...tiraram ele... ...e botaram eu... ...bateram muito em mim... ...mas não perguntavam nada... ...porque sabiam... ...que eu não tinha... ...participação nenhuma... ...então não me perguntavam... ...só me batia... ...para ele ver... ...e eu me desfiz... ...me achei que aquilo... ...eu tinha que aguentar, né? Me casei em... ...junho... ...junho e julho de 69... ...después de ir... ...a la clandestinidad... ...ah... ...sim... ...como companheiro... ...en el movimiento... ...era um companheiro... ...de São Paulo... ...operário... ...de uma fábrica em Osasco... ...e líder do movimento lá... ...e onde está ele agora? Ah, está... ...está no Brasil... ...na prisão... ...prisão... ...e... ...bueno... ...entonces... ...eh... ...fuiste a la clandestinidad... ...entonces... ...que... ...que tipo de vida... ...tenia... ...adentro da clandestinidad? Não há diferença... ...muito marcante... ...da vida clandestina... ...para a vida normal... ...da vida de todo dia... ...a nossa atuação... ...é revolucionária... ...mas a nossa vida de todo dia... ...é como com muitas pessoas... ...moramos em uma casa... ...conversamos com os vizinhos... ...temos uma vida normal... ...vamos ao cinema... ...como sabias tu... ...de la tortura... ...que ele se viu com o marido? ...bien... ...nos fomos torturados juntos... ...juntos? ...sí... ...nos tres... ...eu e os dois... ...uno murió... ...al fin do primeiro dia... ...que ele disse... ...que ele disse... ...que ele morreu... ...estou violentamente... ...estancado... ...ele quedaram as costilhas... ...eh... ...el sufriu... ...una emojia interna... ...fue todo deformado... ...entonces... ...después... ...no os vi mais... ...sólo... ...en... ...el... ...jueves... ...el sábado... ...fomos presos... ...en... ...jueves... ...después... ...eu só... ...encontrei meu marido... ...casi um ano... ...después... ...cuando... ...nos fomos a la justicia... ...entonces... ...cuando o encontrei... ...ele estava sendo torturado de novo... ...cierto... ...que havia choques eléctricos... ...es... ...los ponem... ...un capuz... ...en la cabeza... ...e los... ...dan con los... ...cacetetes... ...mesmo que no... ...no quieran obter... ...informaciones... ...es de odio... ...que tienen... ...es de odio... ...es de odio... ...es de odio... ...entende? ...quer vez suspende aqui... ...a bunda... ...como que você vê... ...não... ...emarrado... ...tem que fazer pôr... ...exatamente... ...é isso mesmo... ...entende? ...entende? ...entende aí... ...cadê a corvinha que tem? ...é que amarrar ela mesmo... ...porque senão... ...agora como é que você... ...pode tirar a cueca... ...lá...lá...lá... ...lá...lá... ...lá...lá... ...empataluno interno... ...pode tirar... ...para filmar? ...amarrar por aqui mesmo... ...porque aí... ...pode passar por aí... ...não é necessário... ...amarrar... ...amarrar... ...você... ...nos testículos... ...es terrível... ...essa tortura... ...porque se eu não... ...baca... ...você... ...cadê o ferro? Pega lá o ferro... ...sente o nosso rosto... ...levanta... ...isso... ...assi... ...suspende lá... ...fixo... ...fixo... ...entonces... ...el... ...hay que dar a círita inteira... ...una hora... ...más... ...se o preso... ...baja... ...consecuencia... ...en testículo... ...não pode baixar... ...permanece assim... ...muy tempo... ...el... ...objetivo... ...quando quer hablar... ...llama a policía... ...eu quero hablar... ...entonces... ...la policía vem... ...en tira... ...e ele denuncia... ...fala o que tem a falar... ...o hablar... ...si ele... ...baja... ...puxa o testículo... ...hay muchos... ...que estão sem ele... ...tenho os testículos... ...porque não resistiram... ...acá... ...y acá... ...cansa... ...cansa... ...durante... ...una... ...duas... ...tres horas... ...esta parte... ...esta... ...é muy horrível... ...esta tortura... ...depende... ...do... ...do... ...do detenido... ...como se sienten ustedes... ...cuando... ...hacen... ...ah... ...los papeles... ...apenas... ...una demostración... ...para mostrar... ...como funciona... ...la tortura... ...mas nosotros... ...no... ...no gostamos... ...muy mal... ...cuando nosotros... ...facemos... ...alguna demostración... ...de tortura... ...para la prensa... ...es no sentido... ...de... ...furar... ...las barreras... ...de la dictadura... ...en Brasil... ...y mostrar... ...para el pueblo... ...libre del mundo... ...o que se pasa... ...en nosotros... ...en Brasil... ...es la única... ...razón... ...que nosotros... ...nos dispomos... ...a... ...fazer demostrações... ...de tortura... ...porque... ...no nos sentimos... ...também... ...pegando... ...un compañero... ...e recordando... ...las... ...péssimas... ...e más... ...condições... ...em que ficam... ...detenidos... ...durante dias... ...e dias... ...sendo torturados... ...se existisse... ...democracia... ...se existissem... ...outras formas... ...do povo... ...alcançar o poder... ...entende... ...nós não escolheríamos... ...uma forma violenta... ...apenas porque... ...sejamos violentos... ...por natureza... ...entende... ...nós... ...nós adotamos... ...aquela forma que é... ...a única possível... ...dentro da situação histórica... ...que vive o Brasil... ...entende... ...não existe outra possibilidade... ...do povo chegar ao poder... ...a não ser pelas formas armadas... ...vai provocar realmente... ...uma série de... ...de destruições... ...de prejuízos... ...de mortes... ...entende... ...uma série de coisas... ...que vão ser terríveis... ...como podem se ver no Vietnã... ...é todo um... ...massacre... ...uma luta violentíssima... ...mas nós sabemos o seguinte... ...que se isso não for feito... ...entende... ...a violência do sistema... ...como disse... ...a companheira... ...vai continuar fazendo vítimas... ...de outra forma... ...entende... ...entende... ...então nós sabemos que... ...a mortalidade infantil no país... ...tem um índice enorme... ...entende... ...entende... ...e sabemos que no Nordeste... ...morre-se de fome... ...sabemos que... ...a penúria no país... ...entende... ...a subnutrição... ...e tudo isso... ...são formas de matar também... ...são formas de... ...de matar a prestação... ...de matar a prestação... ...esta tortura... ...se chama... ...pau de estrada... ...com a particularização... ...de pau de homicida... ...começou a ser aplicado... ...pela polícia comum... ...contra os criminosos comuns... ...e depois foi transportada... ...pelo Esquadrão na Morte... ...para os presos políticos... ...depois de fazer com que... ...os companheiros corram... ...pela estrada... ...ameaçado de... ...fuzilamento... ...eles aplicam... ...esse tipo de tortura medieval... ...que tem o sentido... ...de obrigar os companheiros... ...a confessarem... ...pelo menos uma ação... ...foi usado em São Paulo... ...com uma moça jornalista... ...chamada Norma Freire... ...e foi usado em Minas... ...com este companheiro... ...doutor José Carlos Madeira... ...os motoristas... ...começam a mover... ...os automóveis... ...em uma velocidade... ...quase nula... ...para que aos poucos... ...o corpo vá... ...sendo estirado... ...os intestinos se rompem... ...o fígado se rompe... ...a pessoa... ...por último... ...começa a ter... ...a pele rompida... ...até que... ...se arrebenta... ...as juntas... ...soltam... ...e torna-se... ...uma pessoa... ...inutilizada... ...porque... ...dicen que... ...no vino a... ...los malos... ...a... ...los pecadores... ...no vino a... ...para que o Senhor... ...nos haga ser fieles... ...hasta o fim... ...esta jornada... ...teníamos... ...una... ...una visión a principio... ...muy romântica... ...sobre el trabajo... ...que podíamos desenvolver... ...de educación... ...de salud... ...de alfabetización... ...yo conviví... ...más o menos... ...un ano... ...como sabelado... ...de uno dos números... ...sabelas... ...de las más atrasadas... ...pero que... ...son... ...increvelmente atrasadas... ...pero ainda... ...hay grados... ...de atraso... ...cierto que... ...esa era... ...una das peores... ...la primera constatación... ...ha sido... ...de la profunda miseria... ...fome... ...mismo... ...que los... ...los chicos... ...de esta edad... ...que les impedían... ...de concentrar la atención... ...en las... ...las aulas... ...tenían... ...limitaciones... ...para aprender... ...a causa... ...de las subnutriciones... ...del bajo... ...cociente intelectual... ...conos 75%... ...de los niños... ...son atrasados... ...por razón... ...de... ...mal nutreo... ...sí... ...hace nada... ...se no hace... ...el mismo aspecto... ...ese que tiene... ...el abdómen... ...muy... ...desenvolvido... ...a causa de los... ...vermes... ...las herminodes... ...y el aspecto... ...de manchas... ...de la cara... ...entonces... ...tú puedes notar... ...sí... ...es la propia... ...constitución ósea... ...de los niños... ...de favelas... ...que tienen subnutridos... ...la descalcificación... ...todo eso... ...deje atrás de una pared... ...señores... ...ella ha sido desahuciada... ...de los hombres... ...de esta tierra... ...pero su palabra dice... ...que venga... ...piedad de pavelos... ...oles... ...quien... ...que le quiere postrar... ...de la fama... ...en prevenso... ...en valentú... ...señores... ...trabajamos... ...en esta favela... ...un año... Que idade você tinha nesse momento? 15 anos, 14 anos. Eu pensava que a caridade... Não a caridade de pão e de monedas, mas a caridade de dar alguma coisa que eu aprendi em termos de educação. Que é uma forma de recompensar, certo? Que era o mais justo que se fazia. Eu achava que, talvez, como médica, eu pudesse ajudar mais do que como educadora. Na escola, a gente não conseguia deixar de ver todos os aspectos gritantes de uma sociedade subdesenvolvida como a nossa. Nas aulas de anatomia, os cadáveres, que a gente considerava serem velhos, de 50, 60 anos, ao olharmos a ficha, verificávamos que tinham 25, 30 anos. Eu quero ir à minha igreja, irmã. Ir à minha igreja. Isso é o que eu quero. Mas quem me leva, não tenho. são de origem campesina recente. Então, eles conservam todos os valores, a razão moral, os conceitos de família, tudo isso que é altamente positivo. Agora, o problema maior é que... E as contradicções são muito agudas. São os que sofrem mais os defeitos de um sistema que marginaliza, que tem uma tecnologia muito avançada na cidade, que impide grandes massas de participar da produção, certo? Que o sistema não tem condições de absorver. Então, temos que encontrar uma maneira de vinculação a eles. Que planos têm vocês? A gente vai voltar ao Brasil logo que possível. Eles sabem disso. Eles têm bastante medo de que nos volvamos. caro, 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 caro. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a...